Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu, se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé E te mostra o teu valor É vencendo os limites É vencendo os limites Obrigado.